o que é que nós vamos precisar por enquanto eu estou com esse turbante aqui mas você pode fazer qualquer cor qualquer esse pano aqui é de lanka light como vocês viram no meu vídeo anterior de turbante é só eu ainda estou testando várias amarrações etc porque são coisas que eu não costumo usar é no meu cabelo mas vamos testar aqui pra mostrar pra vocês e conforme eu for adaptando isso na minha rotina vou usando também é abusando mais de outros acessórios nesse momento a gente vai aprender um afro puff como vocês sabem o meu já não fica tão armado pela questão do comprimento mas a gente vai tentar aqui fazer um tipo pra quem não sabe quem ainda não viu como eu prendo é uma tira de meia calça você pode fazer com um cadarço e aí então nós vamos pegar nosso turbante para esse turbante vamos prender o coque gigante quem ainda não viu no vídeo de coque gigante vou deixar aqui do lado é uma opção também para quem tem cabelo liso e a gente quer fazer um turbante grande fazer o coque gigante então prendemos aqui o coque gigante a gente vai colocar o turbante cobrindo todo o coque gigante médio para ver se está direitinho a gente vai colocar o coque gigante é legal que fica aqui cuidado com a ponte cruzou aqui do lado agora você fazendo a Laucoäche Oregon escreve para ver se está em urgência o outro da cidade fica ali com a ponte cruzou aqui do lado e coloca o coloque aqui da frente o outro na frente o tá nobra було해서 o chapéu o outro do Vasque R Anat o outro sangue E essa parte aqui que ficou Você prende aqui dentro Coloca os brincos Então é isso, gente Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal De dar like, dizer se gostou E se vocês gostarem ou quiserem que eu faça algum outro turmão A gente coloca aqui embaixo também Obrigada por assistir, tchau Tchau